Na coletiva desta sexta-feira, Rafael Diniz comunicou à imprensa que tal reprovação invibializa as despesas do município do ano que vem e o que foi feito pode ser classificado como irresponsabilidade política. Segundo ele, trata-se de uma questão grave que afeta a população e também a cidade de Campos. Primeiro que eu não briguei com ninguém, eu não faltei o diálogo com ninguém. Eu só não entendi vereadores que nos últimos dois anos aprovaram o orçamento, aprovaram o orçamento quase que da mesma forma, só com algumas modificações em termos de valores que precisamos de algumas ações, do nada não quiseram aprovar. Essa que é a grande questão. O diálogo eu vou permanecer realizando simplesmente porque eu tenho colocado a cidade e a população à frente de tudo. Por isso que a gente vem tomando as medidas que a gente precisa tomar. Então a nossa parte com responsabilidade a gente vem fazendo. Você acredita que é uma tentativa de engessar o orçamento do governo no ano que vem? Olha, o mais triste não é ser uma tentativa de engessar o governo. O governo não tem problema porque o governo pensa na cidade. O mais triste é as pessoas preocupadas, talvez, com o ano eleitoral que se aproxima, estarem preocupadas mais em engessar a cidade. Isso que é o mais triste. Eu tenho tomado medidas que são difíceis, que trazem desgaste, não porque eu quero. Porque o papel do prefeito de Campos hoje, seja quem for, é esse. Ser corajoso para tomar as decisões que são necessárias. Não estão me engessando. Estão engessando a cidade, estão engessando a população, estão prejudicando a cidade, estão prejudicando a população. O chefe do executivo afirmou ainda que já está trabalhando com sua equipe para buscar soluções e assim resolver esse impasse. Infelizmente, alguns vereadores preferiram se ater à questão política do que propriamente a técnica necessária. Mas vamos continuar trabalhando, como eu disse. Já estamos reunidos, desde o final da sessão, estaremos reunidos amanhã, na parte da manhã do sábado, para poder buscar um caminho responsável para poder enfrentar esse absurdo, na minha opinião, que fizeram não com o governo Rafael Diniz, não com a prefeitura, com a nossa cidade. Porque, mais uma vez, a não aprovação do orçamento inviabiliza qualquer despesa no ano de 2020. E, mais uma vez, a não aprovação do orçamento inviabiliza qualquer despesa no ano de 2020.